Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, arroba CH, bate pesado. Esse homem hoje está muito irritado. Hoje ele está dando coice até no céu da boca. Que irrita esse cidadão perto de mim. Olha lá, olha lá. Vai pra lá, pô. É praticamente o Zé Fernandes, sabe o Zé Fernandes? É o Zé Fernandes da Crônica Esportiva. Nada tá bom. Vai pra lá, pô. Olha, o nosso convidado de hoje é o goleiraço Edson Bastos. Obrigado pela presença, Edson Bastos. E o pleno Beretta, o bebê. Dá uma manchete aí, boa bebê, vamos lá. Tem jogador que foi liberado pelo departamento médico. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é e as opções do Guto Ferreira pro jogo de domingo. Olha isso, olha isso. É boa matéria, hein? Jogador liberado. Negócio. Sabe quem tá te assistindo? Matheus Cândido. Manda um abraço pra ele. Alô, Matheus Cândido. Um grande abraço pra você. Olha, já já. Herói do derby é dispensado pela diretoria do Guarani. Já já nós vamos falar a respeito disso aqui na tela da Band. E o assunto agora é bugre. A vitória contra o 15 trouxe uma semana mais tranquila para o Guarani. Mas essa calmaria vai até o fim de semana. Isso porque o bugre tem uma sequência nada simples no Campeonato Paulista. Os próximos adversários são Ituano em Itu, Mojimirim no Brinco de Ouro, Mirassol fora de casa e Santos na Vila Belmiro. Nada de moleza pra quem ainda busca a melhor condição na tabela. O Guarani é o décimo sexto com sete pontos. Se considerarmos os dois últimos anos, com 19 pontos, o bugre escaparia. Ou seja, mais quatro vitórias. Por enquanto ainda é cedo para fazer qualquer análise. Mas Branco está feliz com a evolução do time. Principalmente pela mudança emocional do grupo. Eles têm que jogar por eles, pelos familiares. Até porque, na realidade, você sabe que o atleta, geralmente, é um ícone da família. E a responsabilidade é muito grande. E quando entra em campo, tem que dar o máximo. Não só por ele. Pelos filhos, pela família, pelos pais, os avós, enfim, está todo mundo torcendo. Eu acho que esse espírito é muito legal. A partir do momento que você consegue introduzir o espírito desse coletivo, logicamente que as coisas melhoram. E, graças a Deus, aos poucos, aqui as coisas estão melhorando. É um negócio terrível, hein? Tem repórter que enfia o microfone dentro da boca do entrevistado. Sim mesmo. É, o negócio é complicado. Olha, se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha, porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com barra Band Campinas e responder por que você quer renovar a sua sala. E aí, quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga. O repórter Marcos Aluís trouxe a informação pela rádio Bandeirantes AM 1170, emissora líder na pesquisa do Ibope Programação Esportiva e Transmissões de Futebol. A diretoria do Guarani dispensou Medina. Medina foi o herói do derby, marcou dois gols nas quartas semifinais do Campeonato Paulista do ano passado. Aliás, o jogo que classificou o time do Guarani para a decisão contra a equipe do Santos. E aí, CH, Medina, muito potencial, um jogador de enorme qualidade, o Guarani tem 30% dos direitos econômicos do jogador, 70% pertencem ao próprio atleta. Como é? Primeiro, se você concorda com essa dispensa, e segundo, como é que a diretoria do Guarani dispensa um jogador com esse potencial? Olha, boa tarde a todos. Não dá para entender. O Medina, quando esteve no Guarani, prestou bons serviços. É um jogador de qualidade, o Guarani tem aí um percentual em relação aos direitos econômicos, um cara que fez gol em derby, tem uma ficha corrida de prestação de serviço muito interessante. Eu não consigo entender. Aliás, o que eu consigo entender é que todos os remanescentes estão um por vez indo embora. É uma pena. Por exemplo, o Fumagalli, o Ellington Monteiro e o Medina, eu permaneceria com os três no elenco. O Fumagalli ainda está lá. O Monteiro também. Mas, sinceramente, Batista, não sei até quando, infelizmente. Olha, o presidente Álvaro Negrão disse aqui, véspera de Natal, quando participou conosco do programa, que faria uma redução de funcionários, passando de 180 para 100 funcionários, e também faria uma redução na folha de pagamento, que estava muito alta e precisaria ser reduzida. O caso do Medina, não sei quanto ganha o Medina, mas eu tenho a impressão de que não é dos maiores salários. Diferente do Fumagalli, que é dos maiores salários, do Elton Monteiro, agora o Medina, não. Jogador extremamente útil, que poderia, inclusive, dar um resultado muito bom na Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Guarani vai disputar a Série C, o contrato dele vai até no final do ano, e sem nenhuma justificativa plausível, a diretoria anuncia a dispensa do Medina. Olha aqui. Está com a palavra a direção do Guarani. Olha aqui. Como explicar? Oi? De lateral, o branco entende, não entende? De lateral esquerda. Não, de direita também, porque o Oziel, na mão dele, voltou a jogar bola. Eu também estou fazendo o contraponto, porque eles devem estar sabendo o que eles estão fazendo lá. Na mão do branco, o Oziel está jogando mais bola. Então, de repente, pode ser isso que você falou. Enxugar elenco, e economizar cascalho, porque, tecnicamente, aí vem de encontro o que nós estamos falando. Não tem muita explicação. Olha, está conosco o Edson Bastos, goleiraço da Ponte Preta. A Ponte tem a melhor defesa do Campeonato Paulista. Foi vazada somente cinco vezes até agora. Edson Bastos, um grande abraço, um prazer grande ter conosco aqui. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Edson Bastos, falando um pouquinho da sua carreira, você que teve uma passagem muito importante pelo Curitiba. Aliás, completou 200 jogos com a equipe do Curitiba, numa partida importante contra a equipe do Santos. Foi homenageado campeão brasileiro da Série B, campeão catarinense pela equipe do Curitiba. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira e também da sua passagem pelo Curitiba, que parece que foi o momento mais importante da sua carreira. Não foi isso? Na verdade, eu passei cinco anos no clube, durante esse período eu ganhei três estaduais, cheguei, a equipe estava na Série B do Camargo Brasileiro, fomos campeões da Série B, fomos duas vezes campeões, bicampeões da Série B, e fui o atleta que mais joguei naquele período de 24 vitórias consecutivas, joguei todas as partidas, ontem é 24, e é um clube que eu tenho um carinho enorme, espero não só permanecer muito tempo na Ponte Preta, mas também conquistar títulos também. Eu estava dando uma observada, uma olhada. Você sempre observa bastante, né, eu sou um observador. Eu exime observador. Eu estava vendo os times que você jogou e apareceu lá um time chamado Biguaçu, de Santa Catarina. Biguaçu, está onde esse time Biguaçu? Na verdade, eu comecei a minha trajetória dentro do Figueirense, e aí foi feito um convênio com a equipe de Biguaçu, na verdade, é o barco de Biguaçu, para disputar a segunda divisão do Catarinense, do campeonato catarinense, e aí acabei sendo emprestado, mas realmente existia. Mas de que cidade é Biguaçu? Não, fica ali próximo mesmo, de Biguaçu mesmo. Biguaçu é uma cidade? Não, é do lado ali, uma cidadezinha do lado ali de Florianópolis. É perto de Feira de Santana, é isso? Não, aí também não. Agora, falando um pouco a respeito da ponte, você veio para a Ponte Preta e tomou conta, virou titular absoluto na Ponte Preta. Então fale um pouquinho da ponte, do que você viveu no ano passado e o que está vivendo esse ano também. É uma equipe que manteve, principalmente o setor defensivo, foi buscar jogadores que queriam alguma coisa e chegou com comprometimento, que chegou querendo crescer junto com a ponte. Por isso que vive um bom momento. Todos nós sabemos da responsabilidade que temos, da importância que é disputar o Campeonato Paulista. Então a equipe vive um bom momento, esperamos aproveitar o máximo possível esse bom momento. Edson, eu tenho duas perguntas para você. A primeira, qual foi o ponto principal desse encaixe da defesa por ter tomado só cinco gols no Campeonato Paulista? E a segunda é a seguinte, eu não sei se você observou no último domingo o momento em que os goleiros do Santos foram aquecer e a torcida gritou o nome do Aranha, aplaudiu o Aranha, o Aranha é ídolo do majestoso pela campanha que ele fez em 2008 e a ponte foi vice-campeã. Não sei se isso passa pela sua cabeça e até nesse momento passou, porque a ponte esse ano tem um objetivo muito maior, e você pode ser mais do que o Aranha foi na ponte. É legal, é legal esse reconhecimento, sinal do que a época que ele teve no clube ele fez o seu melhor, um jogador que eu tenho um respeito enorme, tenho que respeitar a história dele dentro da ponte, mas eu pretendo marcar a minha também, não só passar pelo clube, mas também deixar uma marca muito forte, a minha história dentro do futebol demonstra isso, os clubes que eu passei permaneci muito tempo porque eu conquistei também. E o segredo, o segredo, eu acredito, é uma manutenção, um comprometimento, um comprometimento de todos, quando você tem uma equipe coletiva, todos pensam em nós, não no eu, individual, as coisas ficam mais fáceis. A ponte, ela vive um momento muito diferenciado em relação aos goleiros, e eu digo em relação ao Roberto e ao Reinaldo também, eu não me lembro desde quando eu cheguei em Campinas, em 2007, que a ponte tivesse três goleiros como ela tem hoje. E a pergunta é a seguinte, sabe que você tem uma cara, um jeitão, um jeito que você está jogando, toda a sua atitude, sua inteligência e calma de responder, que você está muito bem aqui na cidade de Campinas, se adaptou muito bem com a sua família, está cheirando, Batista, que o Edson Bastos vai ficar na ponte durante algum tempo. Estou exagerando? Eu não gosto muito de estar rodando, mas para que isso aconteça eu preciso de resultados. Os resultados têm que ser favoráveis. Porque o atleta, ele permanece muito no clube se ele estiver tendo resultado. E eu tenho essa consciência disso. E espero conquistar aqui na ponte também. Chego com esse objetivo e vivencio em todo momento. Procuro sempre fazer o meu melhor. Quando você trabalha com honestidade e seriedade, você tem tudo para colher frutos. Quando você falou que ele tem cara, achei que você ia falar que ele tinha a cara do Lebron Jones. Lebron Jones, jogador de basquete? É, parece o Lebron Jones. Lebron Jones é um pouco mais forte e alto que ele. O cara tem dois, mete dez. Eu estou falando o corpo. Mas ele machuca. O cara não, o cara é de cavalo. Ele não machuca. É o rosto. Ele não machuca. Olha a minha, olha a minha cara lá. E o sorriso? Desde 92. O negócio é o seguinte, você machuca pouco e joga a todo momento. Você tem irregularidade. Por isso que eu disse que a chance de ele fazer a história que ele fez no Coritiba, fazer a mesma história na ponte, é real, Batista. Sem dúvida. Bom, daqui a pouco nós seguimos conversando com o Edson Bastos, que é o nosso convidado especial de hoje. Dizem que só depois do Carnaval que o ano realmente começa, né? Por isso, quero contar uma grande novidade para vocês, meus amigos. A Unopar está com as inscrições abertas para o vestibular agendado de 2013. É muito fácil, ó. Você escolhe o dia e o horário para fazer a sua prova. Muito bom, né? A Unopar tem excelentes professores, material didático gratuito e mensalidades a partir de R$ 207. Aproveite e agende já a sua prova. Acesse aí o site unopar.br ou então ligue 32361220 e saiba mais. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Unopar! Apto intervalo, daqui a pouco uma da tarde tem Neto, Lóquio, Pouca Larga. E já, já vamos falar mais com o Edson Bastos, boleraço da ponte ao nosso convidado de hoje. da ponte! E aí Legenda por Sônia Ruberti